Estamos de volta, meu povo, com o seu TVC agora e vamos para Paranaíba conversar com Alex Santos, que ele vai trazer informações aí ainda sobre a visita do governador de Mato Grosso do Sul lá em Paranaíba. Reinaldo Azambuja esteve por lá e anunciou aí leitos de UTI, reforma da Santa Casa, canalização e também incentivos fiscais para a indústria. Bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC agora. O governador Reinaldo Azambuja esteve ontem aqui em Paranaíba, onde entregou, autorizou e anunciou diversas obras, incluindo a reforma do Hospital Santa Casa, no valor de R$ 7,5 milhões e a abertura de mais 10 leitos de UTI. O governo do estado entregou quase R$ 1 milhão de recursos próprios em equipamentos e materiais permanentes, como ventiladores pulmonares e respiratórios de UTI e monitores para a Santa Casa e está aplicando mais de R$ 1 milhão e R$ 800 mil para a construção de um bloco de 735 metros quadrados para abrigar mais 10 leitos. Reinaldo Azambuja recebeu do prefeito Michael Quiroz um projeto de canalização dos três córregos que atravessam a área urbana aqui da cidade. A obra será feita por meio de parceria entre o governo e a prefeitura. Essa obra está lançada em cerca de R$ 17 milhões e engloba a canalização dos córregos Fazendinha, Cabeceira do Aterro e Estiva. Reinaldo Azambuja também assinou a Ordem de Serviços para a restauração do pavimento asfáltico em diversas ruas, em um investimento de quase R$ 7 milhões. Já na área de saneamento, autorizou a execução de 14.705 metros de rede coletora e 1.206 ligações domiciliares de esgoto, no valor de R$ 5,2 milhões, e também a licitação da estação de tratamento de água, no valor de R$ 3,2 milhões. Ele ainda entregou 30.923 metros de rede coletora e 2.549 ligações domiciliares de esgoto. O governador também fez a entrega de mais de 29 cartões às famílias beneficiárias do programa Mais Social, totalizando 938 famílias atendidas só em Paranaíba. E, por fim, concedeu também incentivos fiscais para o frigorífico Golden Max, que foi reativado no ano passado com o apoio do governo do estado. Atualmente, a unidade emprega 450 funcionários.